E aí meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui começando mais um vídeo E o vídeo de hoje, como vocês já podem ver aí no título, eu vou fazer uma pequena faxina aqui na casa O Natal já está chegando, já é dia 22 Então, como amanhã vai ser um pouquinho corrido, que eu tenho que fazer umas coisas ou outras Então, vou deixar a casa já preparadinha assim hoje, a partir de hoje Vou arrumar mais o grosso, assim, que é pra amanhã, dia 23, tá mais fácil Só indo colocando as coisinhas num lugar mesmo, ser mais o básico, né? E o dia 24 também Então é isso, se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, tá bom? Ative o sininho de notificação, toda vez que eu postar vídeo pra vocês, vocês vão ser o primeiro a receber Tá bom? Deixa o like também, que ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de vídeo, né? E vai estar recomendando o meu canal pra você e também pra mais gente, né? Então é isso, eu vou mostrar pra vocês como é que está a casa, né? Não está, tipo, tão bagunçada, né? Até porque as coisas estão mais espalhadas Então não fica, tipo, muita bagunça que nem era na outra casa, sabe? Porque na outra casa era, tipo, mais muita coisa que tinha em um só lugar Então como a casa é maior, fica mais distribuído Mas mesmo assim, né? Eu vou lavar o banheiro, vou pôr umas roupas pra lavar Hoje o dia amanheceu bem, tipo, meio nubladinho, sabe? Mas se chover, não tem problema, porque vai secar a roupa, né? Tem telhado, então vai ser de boa nessa parte, né? E é isso, vou mostrar, né? Vou lavar o chão também, tirar o pó das coisas E é isso, vamos ver, eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou fazer Eu vim aqui, né? Na ponta da escada Falando nisso, eu vou lavar essa escada hoje também, gente, olha só Vai estar bem sujinha Mas aqui na ponta da escada, né? Dá de cara com a sala E a sala, gente, é, tipo, né? Pouquinha coisa Mas vou dar uma limpada no sofá também E os gatos, gente, pararam, né? De subir mais no sofá Como vocês podem ver, olha só Eu não aspirei ele, tá vendo? Só tá sujinho, né? Com as coisinhas e tal Mas não é de pelo, tá vendo? Eles não tão subindo mais Aí aqui, gente, aqui eu vou passar um pano, né? Limpar, tirar o pozinho Dar uma organizadinha Virando aqui, né? A nossa cozinha Olha só, gente O Felipe comprou uma banqueta Tem quem não comprou não aos poucos Porque essa daqui é um pouquinho cara, né? Mas tudo bem Aí ele comprou uma Aí depois vai comprar mais uma E assim vai, né? E ficou mais... Olha, ficou bem bonitinho, né? E enfim Limpar esse balcão também Dar uma organizadinha nas coisas Tem o fogão pra limpar também Olha só Porque ontem eu não limpei Já na intenção de fazer tudo hoje, né? Então o fogão tá bem sujinho O chão da cozinha também, gente Olha, tá bem sujo Ontem eu não limpei, né? A cozinha Como eu tava fazendo de costume Já pra fazer esse vídeo Hoje de manhã, né? Aí tenho que limpar aqui a pia Lavar essa lucinha de ontem também Dar uma organizada aqui, ó Aí vou dar uma arrumadinha aqui na geladeira também, ó Só uma organizadinha mesmo Aqui só Dá uma colocada nos lugares E é isso Agora Andando mais um pouquinho, né? Vamos Para esse quarto aqui, ó Tem umas coisinhas aqui pra me arrumar Ei! Olha, gente Ai, enfim Dar uma arrumadinha Trocar esse forro de cama, né? Pô, pra lavar Como vocês viram O gato tava em cima, né? Mas aí quando for, tipo No dia do Natal mesmo, né? Eu vou trocar o forro de cama de novo Que é pro pessoal dormir na cama, entendeu? Aí aqui dar uma arrumada Limpar o chão Nem aquela limpezinha de boa E, gente A caminha dos gatos vai sair daqui, tá bom? Tava vendo muita gente reclamando e tal Vai sair daqui Não se preocupem Tá bom? E é isso Aí aqui Limpar o chão também, né? E lavar o banheiro, gente Porque o banheiro, olha Ah, essa porta tá ao vivo Calma aí Pronto E vou lavar o banheiro, né? Olha só O banheiro tá bem sujinho Colocar essas roupas ali pra lavar Lavar o box também Né? E é isso Tem bastante coisa pra lavar Limpar a pia também Ó, tá bem sujinha Suja bastante, gente Tipo, entra bastante poeira Por causa da janela Olha o tamanho da janela Mas é isso Agora vamos, né? Dar uma arrumada nessa casa O meu quarto eu já já mostro pra vocês Tá bom? O Felipe tá lá Mas já já eu mostro a bagunça também Nem tá muita bagunça, né? Só mais a cama Limpar o guarda-roupa E o chão Só E, né, gente? Antes de eu começar aqui De fato a nossa faxina Queria indicar pra vocês Aquele canalzinho maravilhoso Que é da Paloma, gente Ela, juntamente com o esposo dela Tem um canal no YouTube, né? O nome do canal é Paloma e Damião Lá vocês vão encontrar vários vídeos De faxina, de receita De almoço De dia a dia, né? Que eu tenho certeza que vocês gostam muito Vocês amam ver esse tipo de vídeo aqui no meu canal Então eu tenho certeza que vocês vão adorar também Conhecer, né? O cantinho dela Conhecer ela um pouquinho Nada melhor do que a gente conhecer, né? Pessoas diferentes E também ajudar, né, gente? Então eu conto muito com a ajuda de vocês Pra ir lá, se inscrever, né? Comentar lá a nossa famosa hashtag VimPelaGir Dá essa força Tenho certeza que vai ajudar ela muito, né? Então vai lá Que sempre é muito difícil, né? A gente começar um canal Então eu conto muito com a ajuda de vocês Tá bom? Agora sim, bora pra nossa faxina E eu vou colocar aqui uma musiquinha na televisão Vou colocar vocês no time-lapse E vamos aí começar A nossa Arrumação Nossa faxina Tá? De novo E agora sim Vamos começar a nossa Faxina Tô sentada, gente Olha Na banquetinha aqui Mas é isso Agora vamos levantar e vamos cuidar Gente, já estou aqui com os produtos de limpeza Aqui tem sabão em pó Aqui tem um detergente neutro O balde, né? Com esponja Aqui também tem um limpa vidros, olha Limpar o box, né? E é isso Agora eu vou começar a retirar todas as coisas que estão no banheiro Pra não poder dar aquela lavada geral Tá bom? Tchau Tchau Se inscreva no canal. Já finalizei o banheiro. Já já eu mostro pra vocês. E agora aqui, ó, no meu quarto, gente, não tem muito o que fazer, né? Só mais limpar o chão mesmo, né? Abanar esse tapete, forrar a cama, olha. Não forrei ainda. E passar um lustra móveis no guarda-roupa, né? Então é isso. Tipo, é bem pouquinha coisa mesmo que tem que fazer aqui. Então vamos fazer logo, né? E é isso. Partir pro outro quarto depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, como vocês viram, né? Eu tava aqui arrumando o meu quarto. Passei lá um lustra móveis, no guarda-roupa, forrei a cama também. E olha só que já chegou. É, tô comendo uma goiabinha. Porque, gente, agora eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo da limpeza, né? Porque agora eu vou... A tia vai passar uma progressiva que eu comprei no meu cabelo, né? Só o Natal como? De cabelinho liso, né? Porque ninguém é obrigado a precisar de cabelo bem duro que nem tá agora, ó. Tanto é que tá até preso aqui porque é misericórdia. Então, eu vou parar esse vídeo aqui rapidinho. É, vou passar o produto no cabelo, né? Vou gravar outro vídeo separado. Então, não se preocupem. Vou mostrar o antes e o depois, que é uma resenha dessa progressiva aqui, ó. Então, vai sair, né? O novo visual da Gi. E é isso. Aí, pra vocês, vocês só vão piscar o olho e eu já vou aparecer como? Prontinha, né? Então, é isso. Até daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só pro dia mesmo, que é amanhã, entendeu? Aí vindo aqui pro banheiro, gente Ficou assim, o banheiro só, né, lavei ele Tem uma mancha de pé ali, ó, mas tudo bem, né, Felipe? Aí as roupas eu coloquei pra lavar, como vocês viram E enfim, né, o banheiro tá bem limpinho, olha só o box, então Tá muito limpinho mesmo Aí aqui no nosso quarto, gente, é a mesma coisa, ó Por enquanto tá esse forrinho de cama, só que no Natal eu vou colocar outro, né? E aqui não tem muita coisa não, é só o quarto, a cama, o chão E o guarda-roupa que eu passei, um paninho também, tá? Então é isso, né, pessoal? Passa aí, ó, no primeiro link da descrição, tá bom? Nem lavei a escada hoje, gente, olha Vocês veem que ela tá bem suja Mas aí amanhã eu lavo Porque, né, gente, hoje foi só pra deixar mais fácil Que amanhã eu venho e só forro os lugares, né, as camas E dou aquela arrumadinha por cima Não é isso mesmo? Então é isso, passa aí no primeiro link da descrição, tá bom? Vai no canal da Paloma, assiste lá os vídeos dela, se inscreve E é isso, né, um beijão e até o próximo vídeo Não vou aparecer porque eu tô realmente muito acabada Mas é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá? Eu vou gravar tudo do nosso Natal pra vocês Então não se preocupem, tá bom? Que vai sair videozinho do Natal também, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau!